Na noite do dia 7 de agosto, no auditório do Centro Universitário Unifaveste, os novos acadêmicos serão recepcionados pelo reitor Giovanni Boring, durante a aula magna que contou com a presença dos coordenadores dos cursos ofertados na instituição. Participou também o pró-reitor de pesquisa e extensão, Renato Rodrigues. Para nós é um momento de muito orgulho saber que a Unifaveste está recebendo os alunos da nossa região e de todo o país. Sejam todos bem-vindos ao Centro Universitário Unifaveste. Os acadêmicos receberam informações sobre o campus e as atividades realizadas pela universidade. A Unifaveste é uma instituição do ensino superior, considerada a Universidade da Educação como uma das mais novas, mas uma das mais importantes e mais sentenciadas. Os novos alunos destacaram os motivos que fizeram escolher a Unifaveste. É que eu fiquei muito tempo parado sem estudar, então eu estou com uma expectativa bem grande. Por que você buscou a instituição? Eu busquei a instituição porque eu achei mais viável para mim e perto do meu trabalho, mais fácil se locomover também. Eu acredito que vai agregar muita coisa, né? Eu vou conhecer várias pessoas, vou ter a possibilidade de expandir meu conhecimento, eu acho que vai ser bem bom. Surgiu uma oportunidade de uma bolsa, então eu resolvi ingressar agora. E por que você escolheu a Unifaveste? É... por eu já ter amigos e conhecidos que estudaram aqui, né? E se formaram e sempre me deram boas recomendações daqui. Por que você escolheu a Unifaveste? É porque a faculdade aqui, querendo ou não, é uma referência em toda a região, até mesmo no estado. Então, não tenho dúvida de que eu iria escolher aqui. Unifaveste 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 Obrigado.